A região da Ilha do Príncipe, em Vitória, é conhecida pelo grande fluxo de veículos. Durante o dia, carros, motocicletas, caminhões e ônibus tornam o trânsito intenso. À noite, porém, a situação muda e o local fica bastante deserto, trazendo insegurança para os moradores. Com o novo Portal do Príncipe, a expectativa do governo do Estado, responsável pelas obras, é de que a região ganhe um novo dinamismo. Com o custo de aproximadamente 42 milhões de reais, as obras do novo Portal do Príncipe começaram a ser executadas em maio de 2020. De lá para cá, até 250 empregos diretos foram gerados, com o dobro em postos de trabalho indiretos, proporcionando renda para as famílias dos trabalhadores em tempos de crise sanitária e econômica. Segundo o subsecretário de Infraestrutura do governo do Estado, Sérgio Sá, Com 72% das obras concluídas, a entrega do empreendimento está mantida para novembro deste ano e vai proporcionar uma série de melhorias na região. Essa obra tem três ganhos muito importantes. Primeiro, o da mobilidade urbana, né? Alargamento de via, sincronização de sinais, a inversão da Beresfor, que vai tirar os caminhões do porto aqui da via, o acesso a Santo Antônio, que foi logo no início, até uma baia na frente do Palácio Anchieta, nós estamos fazendo para poder tirar o ônibus. Então vai dar uma fluidez muito boa para as pessoas que passam aqui no dia a dia. Tem outro grande ganho, que é o lazer aqui, né? da comunidade Ilha do Príncipe, Quadro, Vila Rubim, Caratuíra. E tem o terceiro ganho, que não aparece muito, mas que é também muito importante, que são melhorias significativas na drenagem aqui da região e nas adutoras de água. Então toda a distribuição de água vai ser melhorada aqui na capital em função dessa obra. Além disso, está em fase de implantação uma rede subterrânea de cabeamento, nova iluminação pública e a ponte seca vai passar a ser de uso exclusivo de pedestre. Para o lazer e convívio social, estão sendo construídas pista de caminhada, ciclovia, um pracão, que é uma área de lazer para cães, playground e espaço destinado a práticas esportivas, com pensamento já na conquista de medalhas olímpicas. Um dos esportes que a gente tem mais chance de ganhar medalha é o de skate. Então essa vai ser uma pista que vai ter competições nacionais. Então nós temos uma pista de esportes radicais, totalmente atual, um campo de futebol de grama sintética, com arquibancada, para garantir que realmente essa área seja utilizada pelas regiões. Nós queremos isso. É integração, é movimentação, é saúde, é lazer. O foco, acima de tudo, qualidade de vida para os cidadãos. Aqui é uma obra que melhora muito a vida das pessoas aqui na região. Até para a autoestima das pessoas. Então, após a entrega dessa obra, nós vamos ter uma fluidez melhor no trânsito. A pessoa que sai de casa, que tem que trabalhar na SEC, tem que trabalhar em Vitória, vai chegar mais rápido, vai poder retornar para a sua residência mais rápido, para estar com sua família. Uma obra anunciada em março de 2013, mas que começou a sair do papel apenas sete anos depois. Com algumas mudanças no projeto inicial, é verdade, mas que promete trazer um pouco de paz ao caos urbano nas manhãs da capital. Segurança à noite. E, especialmente, lazer e desenvolvimento a qualquer hora do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho